Tudo bem com vocês? Vamo aqui pro nosso KOF 2002 Barra... Ah... Barra segue, vou pegar meu time já Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brazos Se você curte o KOF aqui, a sua casa, aqui é o seu lugar Deixa o seu like porque ajuda muito, muito mesmo Vambora, gente, tô meio gripado Vem, não, tô bastante Bastante gripado Então, essas chupação de nariz aí Cês me perdoem, tá? Tô meio fã também Mas é o que tem pra hoje Sou player 2, tô jogando no Fightcade 2, vambora Hoje vai ter que ser na base do... De nem sei o que Pega! Boa Tá tão calor Que eu nem tô com fone hoje Difícil, galera É gripado no calor, meu pai Pelo nosso caso, agarrão Ficar parado, vai tomar Boa 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 Beleza google Boa 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 Boa! Boa, ok. Nossa, o Demon jogou super bem! Os três tem vantagem contra ele na matchup. É péssima. Vamos pra cima. Invertou o bagulho. Pegou os dois hits. Minha! Boa! Jogou bem! Inverti. Olha o tanto que vai esse combo dele. Guando. Para melhorar os dois. Jogou bem! Vamos! 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 Ele está esvastando este partido. Eh, ele está esvastando este partido. Então vamos. Vai! Vai! Acho que vai ser difícil. Muito assim. Ele botar o jogo não... não chega perto. Enfim 3 1 1 2 2 2 4 4 6 20 É, pulei errado. Completamente errado. Tentou sair voando, certeza. Joga um jogo, galera. Não tem o que fazer, né? Vamos jogar o jogo. Tinha manta, né? Tinha manta, né? Possível é difícil, mas tá bom. Pico, você pode. Vamos! Vamos levando esquivando. Ah, que delícia! Que bom, Maka, galera. E let's go! Que bom! E aí 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 Perfeito Boa Boa Vanessa Galera Vocês estão curtindo o Fight aí não esquece de Deixar o like Também deixa o comentário aí E aí E aí E aí Ah! 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 Literalmente eu não chego perto desse homem, cara. Ah! 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 Que vida esse jogo! Toma! Ah! 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 Então, vamos lá. Boa 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 Abertura 4 3 5 6 7 8 8 8 8 10 9 10 10 11 Não vai dar o gozaimão, tem que jogar pro outro personagem. O que que eu vou botar? Os três personagens tem vantagem contra ele, cara. Difícil demais. Colos, umu, umu, umu... ...a verdadeiro, umu, umu... ...não, umu, 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 umu... ...não, umu, umu... Vai, mano, vai! Quem que eu vou jogar, mano? Vai, mano, vai! Ai, foi maior, gente. O que é isso? 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 de caderninho Ah, louca é o masacuí Tchau, tchau. Agora é o Shoei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.